Olá YouTube espectadores, mais um vídeo. Hoje estarei falando um assunto muito legal, muito importante, que eu acho que a maior parte dos crudivos já passaram. No final das contas é, qual é o peso ideal? Eu tô magro demais? Bom, quebrei o jejum, agora tem poucos dias, para falar a verdade, e ainda tô com um peso consideravelmente mais baixo. A maior parte das pessoas me olham e falam, bom, o que aconteceu? Você tá mais magrinho, etc. Ou às vezes eu até posto fotos no Instagram, muita gente critica, ou eu posto até mesmo vídeos aqui, outros apoiam, outros entendem, outros não entendem. Então, qual seria o peso ideal? Você tá muito magro para um crudivo? A gente tem que começar a entender algumas coisas. Primeiro de tudo, o parâmetro de peso natural não é mais natural, porque quem você conhece que viva numa dieta natural? No final das contas é, numa civilização onde todo mundo vive de fast food, junk food, comida industrializada, comida processada, toma hormônios anabólicos sintéticos, toma suplemento de leite processado, desidratado, em pó, para excluir só a parte da proteína, ou transforma a proteína da ervilha em pó e você consome. Bom, numa sociedade que vive de uma forma bem doente e bem anormal, é óbvio que a gente não vai ter, você não espera resultados normais, né? As pessoas têm um tamanho maior. A estimativa média é que o ser humano aumentou de tamanho em 11 centímetros no último século. A gente pega Okinawa, talvez a civilização mais longeva, mais saudável do mundo, a média dos homens é 1,50 metros e a média de peso é 43 quilos. Se você pega isso e sabe que eles fazem, eles alegam fazer sexo aos 100 anos de idade, bem, alegam, alegam não, já viram, já filmaram, já documentaram, eles trabalharam na lavoura, aos 100, como se fosse uma pessoa de 30, 40 anos a menos. É dito que os Runza, outros Blue Zones também, dizem que eles fazem filhos aos 100 anos de idade e um médico já pago pela National Geographic, Alexander Leif, na década de 70, alegou, eu sou um médico extremamente em forma, com menos da metade dos anos dessa pessoa, ele tem 105 anos e eu não consigo acompanhar ele em nada, em termos de exercício físico. Então a gente já pega e começa por aí. O peso da sociedade e a altura da sociedade atual não é algo natural. Eu pergunto, dei para o meu pai uma vez, quase nascendo há 80 anos atrás na roça, sem nenhum tipo de industrialização, e me falou que não existia obesidade, não existia sobrepeso, você não via ninguém com sobrepeso ir por volta. Foi uma coisa que ele viu quando ele começou a vir para a cidade grande. Então você já começa por aí. O peso é anormal. Por que a gente leva uma dieta hiperproteica, hipercalórica, hiperglicídica, hiperlipídica, com poucos fitonutrientes, poucas vitaminas, minerais, tudo fica maior. Você estimula a mitogênese, estimula a IGF-1, estimula a MITOR, com isso você vai ter maior replicação a nível celular e mais mitogênese. Só que isso é correlacionado com mais mitogênese, é correlacionado com tumorigênese. Quanto mais você cresce, mais você desenvolve tumores também. Então, pera lá, ué, mas cão aí, desenvolver tumor, não é consumir proteína, não é uma coisa saudável? Temos uma necessidade de proteína sim, e elas viriam e vieram durante um processo evolutivo de 8 milhões de anos de frutas e vegetais. E não é por acaso que o seu leite materno, o leite materno humano, é o mais hipoproteico da natureza, 6% de proteína. Se um bebê cresce, dobra de tamanho em 6 meses com 6% de proteína, será que você precisa de 20, 25, 15 até? Civilizações extremamente longevas, como até mesmo os papurralandos, consomem quase que metade da proteína, é recomendada pela Organização Mundial de Saúde e o governo americano, e são extremamente saudáveis, longevos, fortes, vivem na natureza, são negros extremamente fortes, calando árvores, lutando contra predadores, coletando, então você já começa a questionar. Quem é a norma? O que seria mais saudável? Nós pegamos o Samara, na verdade um pesquisador de tamanho, saúde e longevidade, e mostra que tamanho, quanto maior, menos saudável tende a ser, menos longevo tende a ser. Porque a gente pega os acromegalos, por exemplo, altos níveis de GF1, hormônio ativo do GH, que é elevadíssimo em onívoros, mas reduzido em veganos, e é por isso uma das razões que se acredita que veganos têm uma considerável menor incidência de cânceres, e no final das contas, os acromegalos têm o tempo de vida mais curto do mundo, ou seja, eles morrem em torno de 20 anos. Acromegalos, vocês podem dar uma olhada no Google, mas são aqueles homens de mais de 2,20 metros de altura. Então, menor, na verdade, o que tem sido demonstrado na literatura científica é que é melhor. Só que, no final das contas, a ideia da população é o sonho americano de maior é melhor. Eu quero que meu filho cresça o máximo possível, eu quero que meu filho o maior forte possível. As pessoas associam tamanho, quantidade de músculo com saúde. Obviamente, nós teríamos uma boa quantidade de músculos, mais até do que qualquer crudívoro hoje em dia consegue demonstrar, porque você tem que lembrar que, segundo fator, crudívoros adotaram crudivorismo quase em 99,99% dos casos por doença, por não serem pessoas saudáveis. Se eu tivesse crescido como um atleta, me exercitando e comendo bem, com certeza eu seria mais musculoso e com a estrutura óssea mais bem definida, com um organismo visivelmente mais saudável. Sou uma pessoa muito mais saudável depois de 12 anos vivendo de forma frugíva? Sou. Acredito ser uma das pessoas mais saudáveis que eu conheço na atualidade? Acredito. Entretanto, os danos por 22 anos por viver de batata frita, milkshakes, junk food, fast food, sedentário, na frente de um videogame de um computador, dormindo tarde, bebendo, fumando, não se apagam só porque você começa a viver de comida crua. Então, tamanho normal, crudívoros sendo, obviamente, não saudáveis e 3, temos que refletir sobre parâmetros naturais. Os parâmetros naturais são que nós seríamos fortes, mas magros. Nós pegamos os primatas antropóides, por exemplo, o bonobo, o gorila, o chimpanzé, e no final das contas nós vemos que chimpanzés têm em torno de 1,50m, pesam 50 e poucos quilos, mas eles são extremamente musculosos. Por quê? Porque eles nasceram com uma dieta crua, mamaram até, em média, 6 anos de idade, e se exercitam desde que nasceram. A vida deles é exercício físico. Sem exercício físico, eles morrem, eles não têm comida, eles não têm como sobreviver. Então, eles praticam musculação o dia inteiro subindo naquelas belíssimas árvores do Jardim do Éden e acabam ficando muito musculosos. Mas tamanho de músculo não é documento. Você vê que um chimpanzé pequeno é estimado em laboratório que eles têm 5 vezes mais força que um ser humano. Alguns estudos já debatem isso, etc. Sugerem que não é 4 vezes mais forte, não é 3 vezes mais forte, mas você pega um chimpanzé macho, ou o Bauman, quando ele fez o estudo, eu acho que um chimpanzé macho levantou mais de 1.200 pounds com uma mão, ou com duas mãos, não me lembro exatamente. Só que 1.200 pounds seria aproximadamente 560 quilos, 570 quilos. Era consideravelmente mais vezes que um jogador de futebol americano conseguia num dinamômetro, ou seja, num equipamento específico para você medir a quantidade de força que alguém consegue puxar. Então, a gente tem que analisar vários fatores. E a gente pega o último, o principal, o que você quer. Eu quero saúde. Meu foco é desempenho, saúde, longevidade. Eu não quero ser como a norma. A norma é doente, está destruindo o planeta, destrói suas saúdes em prol do quê? Aparentar extremamente se injetam com hormônios sintéticos que nós sabemos que têm prejuízos drásticos à saúde. A gente nem sabe os efeitos epigenéticos transgeracionais que esses hormônios sintéticos têm. Eu acho que é uma mensagem péssima aos nossos jovens e nossas crianças aparentar como monstros extremamente bombados que a gente sabe que causam até problemas no sistema reprodutor. E eu tenho amigos fisiculturistas. E no final das contas é, se a gente analisar, todas essas coisas que as pessoas estão fazendo, elas estão negligenciando sua saúde, o meio ambiente, e a maior parte deles se não forem veganos, ainda assim também os animais. Até mesmo se forem veganos, tomando suplementos de proteína, sinceramente, é de plástico, produz dioxinas, libera plástico e dioxinas no meio ambiente. Então, eu não acho que o suplemento seria algo vegano. Pode ser de origem vegetal. Vegano, a gente já questiona demasiadamente. Então, você começa a questionar. Será que essa é a mensagem que eu quero mandar para o mundo? Ser um monstro troglodita extremamente forte? É bonito! Estou dizendo que não? Estou dizendo que eu prefiro ser magrinho em relação à estética do que preferir ser fortão? Eu prefiro ser fortão, mas eu não vou destruir minha saúde e ir contra toda a ciência de longevidade, restrição calórica, benefícios à saúde com longevidade, jejum intermitente, jejum, restrição calórica, restrição calórica ou proteica, que a gente sabe que restrição de proteína em animais laboratórios estão sendo demonstrando cada vez mais com benefícios à saúde, até mesmo em seres humanos. Então, aí a gente começa a ver que, quanto mais proteína, geralmente está sendo ligada à redução do tempo de longevidade e o tempo de vida útil. E até mesmo a maior incidência de doenças crônicas degenerativas. Então, qual é o peso que você gostaria? Eu estou com o meu peso, eu estou feliz. De vez em quando eu aparento bem mais pesado, de vez em quando eu aparento bem mais magro, simplesmente porque eu faço jejum despropositalmente. Quando o meu corpo não quer, eu simplesmente dou um descanso a ele. Quando eu sinto que eu estou me excedendo, eu simplesmente dou um descanso a ele. Eu não sou apegado mais ao ego. Eu não estou preocupado em ficar aparecendo capa de revista, porque todo mundo tem que me vangloriar, todo mundo tem que me achar lindo, maravilhoso, porque eu não preciso que as outras pessoas me aceitem para eu ser feliz e viver. Uma dieta frugívora e ser mais magro, geralmente quando eu estou mais magro, eu estou mais feliz, estou mais de bem com a vida, estou digerindo melhor as coisas, meu corpo está funcionando mais, eu trabalho melhor, minha capacidade neurológica é melhor. Então, a gente começa a questionar, será mesmo que você deveria seguir o status quo e ser mais pesado? Se entupir de pedaços de animais mortos, secreções mamárias, ou até mesmo de feijão e consumir 6, 7 vezes mais proteína do que o leite materno, simplesmente para seguir a norma, que tem cada vez mais coincidência de doenças crônicas degenerativas, fisiculturistas às vezes morrendo 40, 45 anos no palco, qual é o parâmetro que você quer para você, ou seja, quer mitogênese ou quer tumorigênese? Você só não sabe, você não tem os dados da literatura, porque no final das contas, quem ganha a indústria alimentícia quer vender proteína. É o que eles têm com pedaços de animais mortos e industrializar a comida, fazer whey proteins e suplementos de proteína em pó, mas eles não te dizem que comer mais é envelhecer mais rápido. Então, comece a rever seus conceitos, vê se você conhece alguém extremamente bombado, 100 anos de idade, vê se você conhece alguém extremamente apegado a essa dieta hiperproteica, hipercalórica, com peso alto, e no final das contas, que chegue a 70 anos, 80 anos. Muitos seres humanos são feitos para viver 120 anos, com saúde extrema e chegando ao final da vida com produtividade, e não morrendo aos 60, 70 anos numa cama de hospital, que seria literalmente a metade do tempo de vida. Então, comece a rever seus conceitos, comece a perceber que crudivos são mais magos, mas são mais saudáveis que a norma. Por isso, porque é uma coisa proposital, a natureza quis assim, ela quis que nossos alimentos reais, nossos alimentos reais fossem hipoproteicos, fossem ricos em água. Por isso que fruta é tão gostosa. Porque foi feito para o ser humano. Então, começou a se questionar? Era essa a ideia que eu estava querendo. Te levantar questionamentos. Te levantar e te educar. Você ficar achando que peso baixo é algo ruim, que é algo não natural? Você acha que teria sempre comida na natureza em abundância? Vê se você consegue achar na história, na literatura, nas pinturas, pessoas extremamente grandes e fortes. Até mesmo os gladiadores romanos viviam a base de uma dieta nem tão hiperproteica assim. Entende? Isso já é história. A gente está falando de pré-história, mais de milhões de anos vivendo assim. Então, para tentar abrir um pouco sua consciência, para perceber que magreza com adequação de nutrientes é mais saúde, mais longevidade, mais produtividade, maior neuroproteção. Então, esse foi Eduardo Coraça para mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Compartilha, dê um like, poste seus comentários aqui embaixo. Se você me vê em outro vídeo extremamente mago, pensa primeiro, não critica. e se você criticar também, não vou ligar. Mas, poste seus comentários aqui embaixo, dê um like, compartilhe com todo mundo. Fica ligado aos nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano. A gente vai ter o retiro, o Cruelinário Gourmet agora, são cinco dias seguidos, no início de janeiro, assim como o Festival da Fruta também no início de janeiro. E no meio do ano são sempre o Vegan Fitness e o Cruelinário Gourmet. Você vai ter um retiro lindo, você consegue vir para cá, para a Saquarema, passar cinco dias com a gente aprendendo receitas, receitas práticas, tudo o que você pode. Eu presto também atendimento nutricional, tem sete livros publicados, tem até mesmo e-book gratuito, tem um monte de informação, tem um documentário que acabou de sair vivendo de frutos, tem outros dois documentários para sair ainda esse ano. Só não aprende de crudivorismo e saúde quem não quer. Então, saúde por viver saudávelmente. Muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima. Música Música